Vou te dizer, se Deus prepara uma mulher para cada homem, um homem para cada mulher, assim, de maneira teleguiada, o GPS dele está dodói. Está com problemas. Está com problemas sérios. Aí ele só pergunta assim, Caio, será que Deus prepara a pessoa? Como é que funciona isso? Aonde, Caio, procurar uma pessoa? No mundo. Né? De preferência no planeta Terra. No planeta Terra do mundo, ele não precisa viajar, por enquanto, por exemplo, qualquer cidade onde morre, tem uma grande quantidade de mulheres. Tem mulher demais. Tem muita mulher. Goiânia tem muito. Vai lá. Tem muita mulher em Goiânia. Goiânia, rapaz. Meu Deus. Só tem mulher em Goiânia. Goiânia? Pela madrugada, é só mulher e dupla sertaneja. Ele pode também ir ao Rio Grande do Sul, porque não tem concorrência. No Sul também. É, no Sul é maravilhoso. Está vendo? É, ué. Lá o que não é viado é mulher. Tem dois tipos de coisa. Não, o pessoal vai reclamar. É, vai reclamar, broga. Então vai pra Bahia. Vai pra Bahia. E lá os homens são todos preguiçosos. E tudo calmo. Não pode falar mal dos baianos. Aí a mulher chega de vez, diz assim, eu tô indo, tô indo. Exatamente. E lá em Minas, você pode estar cheio de mulher também, porque os caras estão todos distraídos comendo queijo. E São Paulo, rapaz? São Paulo, pessoal, trabalhando demais. Tô trabalhando pra caramba. É igual perguntaram pro Mineirinho, Caio. E no Rio tá todo mundo na praia. Os homens tão no baile na praia. Perguntar pro Mineirinho. Tem mulher sobrando no Rio. No Rio também, tá tudo na praia. Com o Cadu Molitete, sua trupe lá. Pessoal do Malhação. Tá todo mundo na praia. Pessoal da Armação Limitada. Eles perguntaram pro Mineirinho. E aqui em Brasília também tá fácil, porque tá todo mundo preso. Ele tá preso. É mesmo? Só tem uma e mesmo assim é casado. É casado. É que tá preso. O resto tá tudo solto. E aí? Eles perguntaram pro Mineirinho. Mineirinho, qual que é as coisas que você mais gosta no mundo? Ele falou assim, é dinheiro, mulher e bicho de pé. Eu falei, mas por quê? Olha, porque não adianta você ter dinheiro e ter mulher se o bicho não tiver de pé, né? Não é? Não é? Vem em VTV. O canal é você. O canal é o canal é o canal é o canal. E aí? O canal é o canal é o canal.